Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis E o que mais que está faltando aí? Ponto! Carro! Meus queridos, estamos aí com esta brincadeira de abertura, mas muito obrigados a todos Logo logo já vamos ter o sorteio de 10 mil inscritos, está faltando menos de 300 pessoas para nós chegarmos a 10 mil inscritos Então logo logo galera, logo logo vai sair o sorteio daquela bela miniatura da escala 1x24 Temática dos Velozes e Furiosos Nissan GT-R azul hein ó E esse Nissan aí vai fazer parte do Velozes e Furiosos 9 hein Ó quem levar isso aí, rapaz, até eu estou querendo fazer um desse para mim hein Essas miniaturas vai sumir do mercado, tanto que vai vender E ó, você pode ganhar uma de graça, basta estar lá aguardando chegar aos 10 mil inscritos E aí eu vou fazer o sorteio através do Instagram Então eu sempre deixo abaixo aí na descrição o link do Facebook, do Instagram Então galera, quer participar? Quer tentar ganhar essa miniatura? Meu, já vai lá pro Instagram e aguarde Que tá perto, estamos chegando, estamos chegando E galera, fala em participação Temos um novo quadro do canal, já teve o segundo vídeo aí pra vocês A qual até minha esposa participou, foi bem engraçado Quem não assistiu, vá lá, assista É o antepenúltimo vídeo daí Antepenúltimo não É um vídeo anterior a esse que eu tô fazendo agora As orientações pra vocês participarem Está lá na playlist Vai lá, vai estar escrito lá Eu não lembro agora que eu escrevi Mas se você ler lá, é um buique vermelho Vai estar escrito lá pra orientações Eu acho que vai estar escrito pra você participar Alguma coisa assim, eu não lembro agora, tá? Mas assista o vídeo Lá eu tô explicando como você deve gravar Como fazer tudo direitinho pra participar Agradeço muito as pessoas que estão participando Teve o Jadson Já participou duas vezes Daê Jadson, valeu, brigadão Da Bahia Já participou o Alex, lá do Rio de Janeiro O Alex, valeu Ele falou que já vai fazer mais um vídeo O Jackson já foi o segundo Galera Participa você também, pô Não perca tempo, Anderson A gente quer conhecer miniaturas novas Lugares novos, estados diferentes Do nosso país Às vezes você é um Tem miniaturas rebaixadas Faz um monte de coisa bacana Pô, participa Ah, mas eu tenho vergonha Leandro, não sei falar Galera, não precisa O Alex mesmo Fala aí, Alex Comenta aí O Alex só gravou ali Mandou pra mim Ó, Leandrão Se vira aí, meu O vídeo tá aí Se vira Faz o seu trabalho aí Põe pra rodar E ficou legal, entendeu? Teve bastante comentário Do vídeo dele A galera comentando Do ônibus Que escala que era A gente ficou com dúvida Ele respondeu Valeu, Alex Brigadão Sabe, foi super legal, galera Ele mostrou a coleção de ônibus dele Ele não falou nada Só filmou lá Pá Mostrou traseira A frente Acabou Sabe, foi legal pra caramba A galera que assistiu Gostou Comentou Queria saber a escala Entendeu? Foi legal pra caramba Então se você Não precisa Falar Se você tem vergonha Só filma lá Tenta procurar Filmar num lugar bem claro Um pouquinho mais afastado Pra mostrar legalzinho A miniatura, né? Vai um pouquinho Bem lento assim E tal E mostra, galera, né? Aí você só me manda o vídeo Aí tem que me mandar Através do Facebook Porque pelo Instagram Eu não consigo abaixar Vídeo Sei lá Ele diz que é muito longo E não deixa enviar Então tem que ser pelo Facebook Por isso que eu tô deixando O link do Facebook aí Sabe, aí eu edito Coloca uma musiquinha Fica legal pra caramba E a gente vai conhecer Algo diferente Né? Vê se é uma miniatura Rebaixada ali Massa Você só filmando assim Aí vira o contrário E tal Eu nem se preocupa Que na hora eu coloco As edições Os cortes Faz Vai ficar legal pra caramba Você só precisa me falar Onde você é Pra gente tá falando aqui Comentando Meu Infelizmente Eu acho que essa semana Não vai ter Tá faltando Tá faltando o vídeo Aí só ser galera De novo Mas meu Eu queria conhecer Coisa nova Né? É Vai ter que repetir De novo As mesmas pessoas Fazendo Entende? Então tinha Tinha que aparecer Coisas novas Não que na área É legal até repetir Mostrando coisa diferente Mas aí eu queria Tipo Ir pegando mais outros Aí depois Voltos que já fizeram Mostrando outras Miniaturas Pô Legal pra caramba Só uma vez por semana Mas infelizmente Acho que essa semana Não vai ter Tá faltando vídeo Ninguém enviou vídeo mais A não ser Os que eu sou grato Que participaram Aí foi legal pra caramba Brigadão Mesmo do coração Eu gostei de ver A miniatura de vocês O O Jackson Jackson Não Jadson Desculpa Eu coloco O Jadson Lá da Bahia Meu Parece profissional Parece que eu tô Meia profissional Falando as miniaturas Ali Muito legal Parabéns É muito gostoso Eu gosto de assistir Cada um tem Sua participação Seu jeito Igual eu Às vezes falo errado Pra caramba Aqui a galera Até me corrige Mas meu Ficar tudo quadradinho Ali Bonitão Também Perde a graça Às vezes os erros A gente dá risada Com os erros A minha esposa mesmo Ficou se atrapalhando Toda lá Foi muito engraçado E aí a galera Que assistiu Tem certeza Que você riu Entendeu Então os erros Faz parte Pra até ser engraçado Também Fica aquele negócio Quadradão Parece um robô Eu estou aqui Mostrando a miniatura Olha que bonita Né E não tem os erros Né Nós somos seres humanos Né Quem nunca errou Né Atira a primeira pedra Quem nunca falou Uma palavra errada Ou Acaba Como é que fala Tendo gírias Né Fica irrepetível Toda hora Falando aquele negócio É claro que a gente Tem que ter um equilíbrio Eu estou tentando Ter um equilíbrio Porque eu tenho os meus erros Costumo de ficar Nós Nós Aí Aí Né Né Eu tento Ter um equilíbrio Aí Aí Já saiu Aí Já saiu aí Eu estou falando Para vocês Estou tentando Impulenciar Mas é difícil Né E a gente Acaba Pô Caramba Eu não sabia Que eu falava Desse jeito Né E as vezes Mas a sua palavra Na hora que você Vai falar Sai errado Vai entender Mas pessoal Já me aloguei muito Vamos lá para esse vídeo Que está bem legal Participe galera Infelizmente eu acho Que essa semana Não vai ter Porque não tem vídeo Quem sabe Se alguém me mandar Aí pelo menos Os dois Três vídeos E eu faço de novo Se não Vai ficar só Para outra semana Mas eu acho Que essa semana Não vai ter Porque até o momento Eu não tenho nenhum vídeo Estou só aguardando Galera Fica com esse vídeo Que está muito legal Desculpa Por eu Por eu Ter alongado Já estou me atrapalhando Toda Por eu ter alongado Aí Mas é Para explicar Para a galera Que quer participar O quadro Que está legal No canal Enfim Vocês entenderam Né Para dar uma força Aí a gente está Fazendo algo diferente Que é para nós mesmos Assistir Não é só para eu Assistir Não é todo mundo A comunidade Assistir Você que é novo No canal Até desculpa Porque as vezes O cara não quer nem saber Dessas conversas Só quer ver miniatura E tchau Mas para a galera Que participa E é fiel É orientações Para a gente estar fazendo Algo bem legal E diferente Até para você mesmo Que está chegando agora Assistir algo diferente No YouTube Tá bom Abração galera Ficou com o vídeo Fui Fui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela é da coleção da Chevrolet Olha a capinha dela aqui Ela vem nesse acrílico E tem que ter no mínimo 14 anos para estar colecionando Ela tem peças pequenas, é frágil Então é recomendação do fabricante Galera, bora lá ver este vídeo que está muito bacana Ver esta bela miniatura em detalhes Com vocês Olha só que bonita galera Muito top Essa montaninha né Com a frente do Corsa né A segunda geração do Corsa Vamos dar uma olhadinha aqui Placa do veículo Ih, não vai dar para ver não Está tudo borrado Olha a grade galera Que legal Simbola seu Chevrolet Acho que foi uma das primeiras né Quando mudou o modelo Saiu a picape Corsa de linha Olha o farolzinho de milho Que barato galera Para mim este aqui é o modelo mais bonito Depois da picape Corsa Olha esta roda Eu acho Se eu não estou enganado Esta aqui é a Montana Sport Por causa desta roda Eu não sei Quem souber Deixa aí nos comentários Aqui já ficou bem grosseiro né Nossa ficou bem grosseiro Esta fechadura aqui dela Aqui o espacinho E tem um buraco aqui Viu galera Vou conseguir pegar Vamos ver Não sei como mostrar Olha lá Que é para a pessoa colocar o pé Para subir na Carroceria né Muito legal Olha lá o tanque de combustível Vou tirar esta aqui Ela já vem Com a capota marítima Olha os vincos aqui As hastes né Para estar deixando a capota Esticada Bem legal né Esse aqui foi um detalhe muito bem pensado Gostei Olha que top galera Gradinha de proteção Do vidro Né Aqui é uma espécie de um aerofole Aqui seria o blacklight Olha que dá trabalho Pode até pegar uma Pintar aqui de vermelho Né Para simbolizar direitinho o blacklight Pega uma tinta de esmalte De unha Faça aqui ó Vem com bastante cuidado E dá para deixar bem mais próximo da realidade A traseira que legal velho Montana Aqui está escrito alguma coisa que não dá para pegar não É uma manchinha Um ponto oito Um ponto oito Flex power Aqui a placa É também uma coisa que a outra Tá zoadinha essa placa Farol que legal Por dentro dá para ver alguma coisa? Amada Mas ó Tem uns detalhinhos Parabrisa O limpador de parabrisa A anteninha no teto Que legal né pessoal A grade Dianteira A parte de baixo De cima Olha aqui que bacana Escapamento Ó Até que é bem desenhada aqui A parte de baixo dela Né pessoal Ó Bem detalhadinha Gostei A placa Vai montando Minha escala para 43 A China Tudo é China hoje Tudo é chinês Muito bonita né pessoal Eu gostei pra caramba Não sei vocês É isso aí meus queridos Espero que vocês tenham curtido Esta bela miniatura E até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau Tchau E Fui 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 Obrigado.